Hi guys, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos fazer uma missão. Vamos mostrar pra vocês, vou mostrar né, porque só tem eu aqui. Vou mostrar pra vocês a nova atualização que o Star Stable lançou uma nova missão na Mata Selvagem, nesse lugar aqui, finalmente mandou. E como vocês podem ver aqui, tem um mestre espião aqui me chamando, esse telefoninho aqui, ai que saudade. Ok, tem esse telefoninho aqui, ai. Ok, vai encontrar o mestre espião no esconderijo dele, beleza. Olha só, estamos aqui nesse esconderijo. Que legal o lugar. Um monte de esquilo. Pense no pedido do mestre espião. Gente, eu não vou ler, tá? Se vocês quiserem ler, vocês dão uma pausa aí. Mas é porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Capaz. Ok, o que é pra mim fazer? Caraca, é pra mim ir lá em Free Grove? Pera. Aqui já tem trailer, né? Tem. Vamos lá em Free Grove. A aldeia Free Grove. Cara, eu espero que essa missão aqui seja longa, porque é como eu falei na live, eu só gosto de missão longa. É simplesmente isso. Tá, é por aqui. De onde é pra ir? Caraca, mano. Fica escondido. Pera. É aqui, certo? Meu jogo tá travando. É por aqui. Sim. Ó, tem um bagulho aqui escondido. É, aqui fica o caminho para a mata selvagem. Tá. É melhor seguir o caminho e ver se eu consigo encontrar a druideza. Com certeza, outra amazona passou por aqui. Talvez tenha sido a sarrar. Siga o caminho e procure pistas. Beleza. Cara, eu acho que eu vou começar a ler a missão, senão vai ficar muito chato, talvez. Pegadas deixadas por um cavalo sem ferradura. Ok. Ok. Aquilo é uma pena? Sim, com certeza aquelas são penas de coruja. Mais pegadas de casco. Olha que lugar lindo. Espero que essa rar esteja logo à frente. Olha. O que é isso? Outras duas patas que ousam pisar em nossa área? Imagino que esteja procurando o outro esquilo gigante montado a cavalo. Ela passou por aqui, mas Ashi a aprisionou e a levou para o antigo coliseu. Ashi sabe o que fazer com forasteiros perigosos. Vá até o antigo coliseu. Onde é isso, meu Deus? Vamos seguir esse ponto amarelo aqui do mapa e vamos descobrir. Olha. Que legal. Olha só, já chegamos. Confronto na área. Ou arena. Não li. Calma. Vamos ver o que temos por aqui de bom. Cadê? Cadê? Ah, é mais à frente? É mais à frente? É por aqui. Sim, é por aqui. Cara, eu vou cair, mas vamos lá. Foi. E o que vocês fazem com os intrusos? Nossa paz foi desestabilizada. Aquilo sem pele aprenderão a não provocar os guerreiros. Cara, eu tô gostando dessa missão que ela tá dando bastante XP. Você veio com essa forasteira? Você sabe o que ela fez? Acalme a situação, ok? Vou acalmar a situação. Ela roubou nossos vasos e com certeza os quebrou. Ela é outro exemplo pra não confiarmos nos duas patas. Nós, guerreiros, estamos prontos para proteger a mata selvagem da gangue dela. E logo vamos dar o veredito. Olha a cara do cavalo. Ela já tá revolta. Tá até murchando a orelha. O que está acontecendo aqui? Esses cavalos estão falando. Você está ouvindo também? Eles me tiraram do meu cavalo. Não quero confusão. De verdade. Sahar, está tudo bem. Sou uma amiga. Silêncio. Ela trouxe o caos para a floresta e perturbou as tropas. E ainda pisou nos canteiros de flores com o cavalo flamejante dela. Tem pegadas de cascos flamejantes para provar. Pegadas flamejantes? É o que tá escrito aqui, gente. Esta... Está falando sério? Já viram o meu cavalo? Ash, olha. Ela monta o corredor das runas. Nós druidas estamos em sintonia com o Dom de Aiden. Não levamos a destruição para os seres vivos. Sejam plantas ou animais. Druidas... Pfff. Os druidas só adotaram o Dom de Aiden. Nós das tropas chegamos aqui bem antes dos humanos. E por isso temos o direito sobre esta terra. A mata selvagem pertence às tropas. Entendeu? Agora me diga. O que você fez com os nossos vasos? O quê? Do que você tá falando? Vasos? Tipo flores? Estou tão confusa com esse tipo de pergunta que não tenho mais medo de perguntar. Não zombe de mim. Onde estão os vasos cerimoniai? Minha paciência está acabando, druideza. Não estou com o que você procura e não fiz nada de errado. Talvez fosse melhor procurar provas em vez de culpar uma estranha, não acha? Vamos todos respirar fundo. Sim, bem. Isso não acabou. Cara, o bicho tá pegando fogo aqui. Não sei como você sabe o meu nome, mas agradeço por me ajudar. Ok. Ai, Xp, que delícia. Tá, vamos ver o que Ash tem pra falar. Se não foi as duas patas que roubou nossos vasos, deve ter sido Ziggy. Ele está sempre aprontando. Ninguém mais das tropas conseguiria causar tanto caos. Seus esquilos sem pelo interferiram em nossos assuntos, então você precisa dar um jeito na situação. Objetivos? Há muitas pegadas aqui. Siga-as e descubra quem elas pertencem. Ok. Naomi, vimos um cavalo com uma amazona. Achamos que era esta esquila sem pelo. Mas vejo que estávamos errados. Há pegadas flamejantes pelo caminho saindo daqui, mas também há outras menores que vão para outra direção. Roku, é o nome do cavalo. Acho que é assim que fala. Tenho certeza que as pegadas menores são do Ziggy. Os místicos sempre culpam os guerreiros por tudo que dá de errado aqui. Eles falam que destruímos os santuários deles e que roubamos as oferendas para a sentinela. O que faríamos com ela? Mas mesmo assim, a culpa é sempre nossa. Agora é a nossa vez de falar com eles. Sei que podemos solucionar tudo. Vim aqui para ajudar e quero resolver isso tanto quanto você. Willow. O nome do cavalo, que lindo. As pegadas flamejantes estão desaparecendo. Ai meu Deus, calma. Corre então. Não sei se é isso. O que tem que fazer? Ah, tá. Eu basicamente tenho que seguir aqui. É isso? É. Trava não o jogo, pelo amor de Deus. Trava não o jogo. É aqui. Calma. Tô seguindo a Lúcia ali da frente. Ai. Bora. Cara, eu tô adorando a missão até agora. Tá tudo perfeito. É por aqui mesmo. Onde é? Mais à frente? Yes. Corre, corre. Tá. Tá, aqui na frente. Cara, que lugar lindo, hein? Pois é. As pegadas pequenas seguem por aqui. Ok, ok, ok. Vai. Vai, cavalo. Aqui tem mais estrelinhas, né? Opa, é por aqui, cara. Olha. Hi. A Coruja me respondeu, pelo menos. Aqui está, velho. Potrinho. É o Zing, né? Capaz. Ei, só peguei alguns vasos. Nada mais. Ok, foi ele que roubou os vasos. Que fofinho, cara. Eu ficaria com pena de dar bronca. Você precisa acreditar em mim. Peguei alguns vasos porque precisava colocar minhas castanhas nido. Olha, tá parecendo um esquilo agora. Não queria causar os problemas. Os guerreiros estão sempre quebrando os vasos mesmo. Então achei que eles nem notariam que peguei um ou três. Obrigada. Ora, ok. Vamos lá. Olha o cavalo deitando e rolando. Que coco, cara. Enfim. Cara, o realismo do stair stable para fazer os cavalos de movimentação está ficando top, viu? Está ficando bem legal. Aqui está o toco. O ninho deve ficar por aqui perto. Olha o gnome aqui. Olha isso. Que legal. Tá, bora ver então. Então acho bom. Ué, tem que descer aqui embaixo. Ok. Deve ser este o lugar que as criaturas estão usando como ninho. Tem um monte de coisas roubadas das tropas por aqui. Ok. Estas... Então essas pequenas criaturas são as culpadas. Vamos voltar e contar a todos. Ai, cara. Me deu até sede aqui. Espera aí. Ai, gente. Eu estou com uma preguiça de ler. Nem sei se vocês estão gostando. Mas eu não vou ler não. Senão este vídeo vai ficar muito longo. Ahn... Olha, que legal. Tem um fluxo de energia pandoriana perto das aves. Tá. Que bagulho é esse aqui, meu Deus? Calma. Siga o marcador do mapa até o local de encontro ancestral. Ok. Ahn... Tá. É... O que eu faço? É por aqui, certo? Certo. É por aqui mesmo, tá certo. Olha só. Tem um acampamento ali. Ah! Eu acho que eu entendi já. Tem um caminho secreto aqui. Sei lá se é caminho secreto mesmo, mas... É aqui mesmo. Nossa, cara. Eu não sabia desse lugar. Olha o que tem na mochila. Cara, se o Star Stable lançar a mochila, vai ser legal também. Tem alguma utilidade? Não, mas dá um estilo, pelo menos. Para restaurar a pedra rúnica, você precisa nos ajudar a encontrar os pedaços perdidos. Ai. Pedaços, meu Deus. Ok. Vamos lá. Esse aqui é um lugar meio escondido, né? Pelo visto. Olha, cara. Então, por estar assistindo, eu nem teria visto. Ok. Então, vamos lá. Cara, será que essa missão é longa? Meu Deus. Não sei. Ajuda o Sarai e as tropas a construírem um santuário. Tá. Olha só que legal. Construir o santuário. Estamos construindo o santuário deles? Uau. Que lindo. Lindo, cara. Tô gostando. Ó a música. Também legal. Se isso aqui tivesse... Se essa pirâmide tivesse virada pra cima, eu ia pensar que é coisa de iluminati. Tá. Dique humana, você é bem-vinda em nossa reunião. Ok. Vou participar da reunião deles. Obrigado, mana. Com a sua ajuda, as tropas ficaram unidas hoje. Beleza. É... Tem mais coisa? Tem. Tem. Olha, vou ganhar essa jaqueta. Cara, eu gostei da jaqueta, sabe? Gostei. É bem estilo deles mesmo. Estilo do mapa. E o lado mão que ela é boa. Ai, thank you. Thank you, moça. É, tu não me entregou ainda, velho. Pensei que tivesse entregado. Pera. Aí. Ai, que lindinho, cara. Acabou. É isso aí mesmo? Cara, eu gostei dessa jaqueta. Ai, meu povo e minha pova. Como falam, né, o pessoal. Mas, enfim, gente, um beijão pra vocês e até mais. Ai, meu povo e minha pova. 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 Obrigado.